Olá, sejam bem-vindos ao canal Só Inspirações. Aqui eu falo de inspirações de moda, beleza, decoração e muito mais. Hoje a inspiração são os cabelos grisalhos curtos. Muitas mulheres estão assumindo os cabelos grisalhos, algumas delas inclusive celebridades. Os motivos são diversos, como a praticidade, o fim da dependência das cinturas de cabelos. Em comum, elas contam que há uma busca por autoconhecimento e uma vontade de não se sentir refém dos padrões de beleza. Se você está passando pela transição grisalha, aqui estão algumas fotos de cabelos grisalhos curtos. Essa é uma ótima opção para quem quer acelerar a transição grisalha ou para se inspirar mesmo, porque a transição é um período difícil. Então, vamos ver as fotos de grisalhas lindas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho